Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Edson Oliveira, para você que me conhece, sou gerente de relacionamento e mercado aqui da V2Net, trazendo para esse sábado a volta do nosso programa Minuto V2, dicas e informações úteis ao nosso cliente e amigo, aí ao vivo, acompanhando pela TV União, trazendo dicas de internet, do qual essa semana especificamente falaremos do uso de antivírus. Bom pessoal, vocês sabem que um antivírus nada mais é do que um aplicativo programado para uso em computadores residenciais, comerciais, notebooks, tablets e telefones celulares, voltados para o aumento de segurança da sua navegação, dado o grande número atualmente de antivírus e de ameaças. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Minuto V2, agora vamos lá, vamos lá. Amém, o Marley. Agora, a gente vai abrir muito a melhorсão do mundo. A gente vai ver nem uma mudança em todos os sensores E irem em si. Vai vocês me deram escolar do mundo. E aí, o Marley, a gente vai abrir muito escolar. E aí, o Marley, a gente vai ver um programaEM que vai ser um programa em Eagles, em 2018. E aí, pegando o Marley no Brasil, vai ouvir as minhas companhias também. E aí, se formou, e, virou amarelo para a minha vida, O Marley no Brasil? A CIDADE NO BRASIL